Olá a todos, eu sou Márcio José, vou estar apresentando o trabalho que foi desenvolvido na disciplina de tecnologias aplicadas à promoção da saúde do programa de pós-graduação em promoção da saúde da Unicezumar, no qual eu sou doutorando do programa. O trabalho foi orientado pelos professores doutores Lucas Franca Garcia e Leonardo Pestilo de Oliveira e o nosso tema é o uso de exoesqueletos vestíveis na área da saúde com finalidade de reabilitação e bem-estar dos indivíduos. A tecnologia vestível então, ela vem sendo utilizada por diferentes áreas a fim de proporcionar ao usuário soluções por meio da tecnologia e instrumentos que estejam diretamente ligados ao corpo. Os vestíveis enquanto monitores de saúde, eles podem estar auxiliando na análise precoce de determinada doença, no monitoramento de dados do usuário e também para atender algumas necessidades especiais, como a perda de movimento. Neste caso, isso é feito por meio dos exoesqueletos. O objetivo então do trabalho é investigar como os exoesqueletos vestíveis vêm sendo utilizados na área da saúde e auxiliar nos processos de reabilitação e bem-estar dos indivíduos. A metodologia então, foi realizada no estudo bibliográfico que investigou o que existe sobre o assunto com vistas aos projetos ou estudos executados no Brasil. Após então, o levantamento desses materiais, destacou-se três projetos. Dois desenvolvidos por universidades e um desenvolvido por uma empresa privada. Os exoesqueletos então, eles são estruturas vestíveis e ergonômicas que possuem a função de auxiliar o indivíduo em determinada atividade. Ele atua como um esqueleto externo, geralmente eles são robotizados e ele vem sendo utilizado para proteção, reabilitação, redução da fadiga e movimentos repetitivos no trabalho. Principalmente nesse sentido de redução de fadiga, ele proporciona também o bem-estar aos indivíduos. Quando se tem a perda de movimentos, identificou-se que os principais motivos são os acidentes e o acidente vascular cerebral. Então, os exoesqueletos na reabilitação, eles proporcionam a correção, repetição, cadência e segurança da realização de movimentos. Destaca-se então dois projetos desenvolvidos por universidades. Um pela Universidade de Passo Fundo, que atua e desenvolve as pesquisas sobre perda de movimentos em membros superiores. E o outro realizado pela Escola de Gearia de São Carlos, da USP, que atua sobre a investigação de perda de movimentos dos membros inferiores. E o terceiro, então, é um projeto implantado pela montadora de automóveis Fiat, em Betim, Minas Gerais, que atua na redução da força de trabalho. Então, o primeiro aqui da figura 1 é a projeção dos pesquisadores da Universidade de Passo Fundo. Este projeto está em fase projetual, ainda não existe o protótipo. E ele trata, então, sobre um mecanismo que também se utiliza da tecnologia e o uso de algoritmos para a reeducação e também a análise dos movimentos dos membros superiores. A figura 2, ela traz o exoesqueleto desenvolvido pelos pesquisadores da USP. Então, ele auxilia esse indivíduo a reaprender os movimentos e a repeti-lo com melhor segurança. A figura 3 trata, então, sobre o exoesqueleto da Fiat. Este da figura 3 aqui, ele auxilia o indivíduo não projete o seu peso sobre suas pernas, sobre o calcanhar, sobre o joelho. Ele tem algumas regulagens de altura. O da figura 4, ele auxilia a correção postural para que o funcionário entre no carro ou se abaixe, sendo que em um turno de trabalho, em determinadas funções, o funcionário pode chegar a agachar 550 vezes. Então, a conclusão, os vestíveis, eles são uma grande aposta para a área da saúde. Eles vêm sendo desenvolvidos, então, tanto por universidades e até implantados por algumas empresas privadas. Eles, a sua função e principal utilização é tanto para a reabilitação, quanto para a prevenção de lesões e riscos à saúde. Recomenda-se, então, demais estudos que avaliem os benefícios e vantagens desses equipamentos, também no que se refere à promoção da saúde. As referências utilizadas no trabalho. Agradecimento ao Programa de Pós-Graduação e Promoção da Saúde da Unicezumar. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.